Pessoal, boa noite. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eu sou o deputado Carlos Arradini, estou aqui com o deputado Pira do Pindaré. E a gente quer aproveitar hoje para falar um pouco sobre o nosso projeto que discute, prorroga e aperfeiçoa a lei de cotas. Uma lei tão importante para a juventude brasileira que permitiu que milhares de jovens, pretos, barcos, jovens indígenas, pessoas com deficiências, que estudaram em escolas públicas, pudessem acessar os institutos federais de educação e as universidades federais. É um projeto de sucesso que foi feito em 2012, há 10 anos atrás. E nesse projeto já se previa uma revisão da lei agora em 2022. Então nós apresentamos um projeto, eu junto com a deputada Benedita da Silva, o deputado Valmir, o Pira também apresentou um outro projeto, a Maria do Rosário também apresentou um projeto e a direita também apresentou um projeto. O projeto deles acaba com as cotas raciais. Então nós trabalhamos aqui, conseguimos aprovar a urgência do nosso projeto e mais do que isso, conseguimos que o Bira do Pindaré fosse o relator desse projeto. O Bira é deputado pelo Maranhão do Partido Socialista Brasileiro e é uma pessoa muito dedicada à causa da luta antirracista. Então hoje nós queremos aqui ouvir do relator o que ele já pensou, o que ele preparou e o que consta no relatório que ele já apresentou. E já está público, não é, Bira? Já. Está com a palavra. Muito bem. Obrigado, deputado Zaratinho. E parabenizar em primeiro lugar pela iniciativa desse projeto tão relevante. Foram vários projetos realmente que tramitaram na casa, mas esse projeto, por iniciativa sua e de vários parlamentares do PT, ele veio para urgência na casa e eu fui designado relator. E nós estamos fazendo um trabalho com muita cautela com as testemunhas disso. Já estivem, inclusive, lá em São Paulo debatendo presencialmente sobre esse projeto. E a nossa intenção é que, com base nessa primeira versão, a gente possa escutar amplos segmentos que defendem esta bandeira das cotas raciais de acesso às universidades e também aos institutos de educação. a gente possa debater, aprofundar, fazer as alterações necessárias, mas trazer uma proposta para o debate aqui na casa. Negociando com todos os líderes de todos os partidos, sentindo também a temperatura para medir e saber qual é o time adequado para levar esse assunto ao plenário. Mas é muito importante dizer que a nossa articulação interna aqui, nós no campo de educação, ela foi fundamental para que a gente pudesse pilotar esse projeto e garantir que o debate fique sob o nosso controle. Então, isso eu acho que foi um salto importante que nós demos em relação a essa discussão. E agora estamos debatendo cada detalhe. Claro que o projeto original apresentado, ele traz, além da prorrogação da revisão, que é uma coisa necessária, porque talvez o momento não seja tão adequado para isso, traz também elementos de aperfeiçoamento do projeto, como, por exemplo, a questão da Bolsa Permanência, que é fundamental pensar hoje, como também a criação de um conselho de políticas afirmativas a ser administrado ali no âmbito do Ministério da Educação. São propostas de aprimoramento da política. Infelizmente, nós não temos hoje dados oficiais de avaliação da aplicação dessa política pública no Brasil. O que nós temos são informações de diversas pesquisas no âmbito das universidades, de algumas instituições, que trazem para nós uma notícia muito boa de que o projeto, de que essa política pública, ela representa um avanço no Brasil, que ampliou o acesso para a população negra, para a população indígena e pessoas com deficiência, às universidades, mas não é suficiente. Então, é preciso que essa política tenha continuidade. Então, nós estamos trazendo alguns elementos de inovação no nosso relatório. Por exemplo, nós não queremos mais que tenha prazo temporal para fazer revisão. Nós queremos que haja metas, e com base nas metas, uma vez alcançadas as metas estabelecidas, aí sim nós teríamos a avaliação a ser feita. Então, são algumas inovações que nós apresentamos em relação a essa questão do aprimoramento da política. Estamos trazendo, sim, o debate sobre a política de permanência, a Bolsa de Permanência, com o cuidado que nós temos que ter em razão da questão do vício de origem, que é uma preocupação que nós temos para não ser atacados do ponto de vista jurídico na tramitação do projeto, e além de outros pontos que nós também consideramos fundamentais, que é, sobretudo, a questão da participação popular, onde nós temos a previsão, participação, controle social, na verdade, que nós temos a previsão de que as avaliações sejam feitas com a participação de integrantes de diversos segmentos da sociedade, que seria, na prática, um conselho, que seria feito, na prática, para que essa política pudesse ser avaliada constantemente. Então, são alguns elementos que estão no nosso relatório, esse relatório já está disponível, todas as pessoas que quiserem ter acesso pode acessar aqui através das redes. Comente aí, peça o relatório, que a gente faz questão de compartilhar. O relatório está na página já? Já está na página oficial do nosso... Mas nós vamos disponibilizar... Não, não está na página da Câmara, mas nós vamos disponibilizar no nosso site. E o deputado Zaratinho também vai compartilhar pelas suas redes sociais. De maneira que você que nos acompanha, se quiser ter acesso ao conteúdo na íntegra da primeira versão do nosso relatório, estamos chamando de primeira versão porque estamos admitindo contribuições. E elas estão chegando para que a gente possa fazer um relatório a ser apresentado em breve para o debate aqui, internamente, no Parlamento Brasileiro. Essa política pública da Lei de Potes é uma política de sucesso. Como o Bira falou, o MEC, depois que o Michel Temer assumiu o governo derrubando a Dilma, eles abandonaram todo tipo de avaliação. Agora é necessário fazer novas avaliações. Mas nas universidades, houve muitas pesquisas que avaliaram e que dão certeza para a gente que a política deu certo. Só que agora nós precisamos avançar mais. E uma das preocupações, né, Bira, que a gente viu nas várias audiências que a gente já fez foi exatamente essa questão da permanência do estudante na universidade. Porque é evidente, o estudante tem que ir usar o transporte público, tem que chegar na universidade, tem que se alimentar, tem que comprar livro, tem que ter internet, enfim. Não é uma coisa que sai de graça, apesar do ensino ser público e gratuito, tem custo. E é necessário que o governo ajude a pagar esse custo. O Bira falou uma coisa importante. Nós, como deputados, não podemos criar uma despesa sem dizer de onde vai vir o recurso. Então, temos que tomar um cuidado muito grande quando for escrever essa questão. E o Bira, com a assessoria que o apoia, conseguiu uma boa formulação. uma formulação que eu acho que não tem nenhum perigo de ser julgada como inconstitucional. Que é um outro medo que a gente tem. Porque a gente quer que o projeto seja aprovado e sancionado. Nós não queremos o veto, não é, Bira? Exatamente. Nós queremos viabilizar as condições de aprovação aqui na Casa. Claro que vamos tomar todos os cuidados necessários. Já dialogamos com o movimento negro, por exemplo, que tem muito receio de retrocessos em relação a essa política. Nós temos que ser transparentes em relação a esse debate. Mas, e é um receio legítimo, é uma preocupação pertinente. E, por essa razão, nós estamos tomando tudo cuidado. Estamos aqui, eu sou do PSB, o Zaratinha do PP, nós temos aqui todo um conjunto de partidos que compõem a oposição. Há vários partidos que não estão no nosso campo, mas que também são defensores dessa política. Então, nós vamos medir com muito cuidado, com muito zelo, para saber se é possível ou não e até que ponto podemos avançar ou não. Então, essa é uma questão que vai ser monitorada com muito cuidado por nós. Temos o diálogo com a presidência da Casa, que admitiu o debate, tanto é que concordou com a urgência, concordou com a designação do meu nome, para o relator. Então, se não tivesse da parte da presidência uma preocupação de que essa política pudesse ser mantida, certamente eu não seria o relator, certamente o projeto não seria o projeto do PT, talvez se não fosse um projeto da direita que quer acabar com a política de contas raciais. Então, nós estamos muito esperançosos de que podemos avançar, mas vamos ter o cuidado necessário. É uma manifestação que eu já fiz para diversas lideranças, diversos movimentos e organizações do movimento negro, porque nós queremos, de fato, que essa política possa ser fortalecida, nós não queremos nada que prejudique a política de contas no Brasil, porque é uma política necessária e ela só deve ser encerrada no dia em que a gente constatar que não há mais desigualdade racial no acesso às universidades e aos institutos de educação. Quando isso acontecer e pode acontecer e deve acontecer, porque nós queremos que essa política realmente seja temporária, porque nós queremos superar essa desigualdade, aí sim é hora de encerrar a política de contas. Enquanto não acontecer, tem que ter política de contas. Exatamente. Nós estamos com essa preocupação, é bom todo mundo saber, agora a preocupação também, ela é importante que tenha articulação e iniciativa. E a gente tomou essa iniciativa de avançar com o projeto exatamente para garantir que a gente possa dar um rumo para esse projeto. É uma política pública que nós queremos que seja debatida bem apoiada. Nós estamos vivendo um momento agora, há seis meses da eleição, em que o debate político vai crescer muito no Brasil. A União Nacional dos Estudantes, a União dos Estudantes Secundaristas e muitas outras entidades já estão promovendo esse debate. E é importante que a gente amplie ainda mais, porque nada acontece aqui, não é, Mira? Nada acontece aqui do ponto de vista da luta progressista, se não tiver respaldo dos movimentos, se não tiver respaldo das ruas. Então, é importante que a gente consiga também ampliar o debate na sociedade, mobilizar para que a gente tenha um sucesso aqui na votação. Tenho certeza que a gente pode ser vitorioso e a gente pode ganhar essa parada. Então, estamos trabalhando aqui, né, Vitor? Perfeito. Eu quero aproveitar, inclusive, essa tua fala final agora, Zaratinho, para parabenizar a UNE, pela mobilização que vem fazendo nas universidades brasileiras através dos estudantes que já lançaram uma campanha. Então, eu acho que é fundamental cumprimentar também várias universidades, nós temos a Universidade dos Unidos Palmares e São Paulo, que promoveram inclusive um encontro entre nós. Nós temos a coalizão negra com direitos, que está aí fazendo um trabalho muito intenso de acompanhamento, de debate, de discussão, de conteúdo, o que nos dá muita força e com o Vespaulo. É no Cafro também. É no Cafro, em São Paulo. Então, são diversas... Frei Davi, Frei Davi, que já falou comigo diversas vezes, né? Então, eu queria parabenizar toda essa gente que está se colocando para fazer esse trabalho de mobilização. O que o Zaratinho me fala é fundamental. Esse parlamento aqui é uma coisa fria. Se não houver mobilização, aqui só funciona na pressão. é que nem cozinhar feijão, né? Então, tem que ser na pressão. Então, é fundamental o trabalho que vocês fazem de debate, de discussão, de mobilização. E eu tenho me colocado, Zaratinho, à disposição para esse diálogo. Estou participando aqui dessa live com você. Já tive diversos encontros, diversas reuniões presenciais, reuniões virtuais, todo um trabalho de levar e compartilhar aquilo que nós estamos debatendo na elaboração desse relatório para que a gente possa ter força também, o respaldo necessário. Queria também lembrar aqui a comissão de juristas de pretos e pretas que fizeram um trabalho belíssimo aqui na Câmara, liderado pelo Luiz Almeida. Não. É o Luiz Almeida. É o intelectual do movimento negro. É ele, né? Então, ele fez um trabalho, coordenou esse trabalho junto com o ministro Gonçalves do STJ, todos os juristas negros ali reunidos. E eles também focaram a preocupação que eles têm em relação à questão da política de votos. Então, essa política está sendo debatida amplamente com os setores da sociedade, com o movimento negro, com as universidades, com os setores também do judiciário, o setor jurídico, os juristas, que representam a intelectualidade negra do Brasil. Então, todos esses segmentos estão envolvidos no debate e eu tenho certeza que vai ter amplo apoio também do setor cultural, artístico, no Brasil, que vai nos dar força para aprovar essa política e fortalecê-la em nosso país. Silvio Almeida. Silvio Almeida. Desculpa aqui a correção. Silvio Almeida, que é o grande advogado e colunista da Folha de São Paulo. Perdão, Silvio, querido. Silvio Almeida, como é que eu confundo Silvio com Luiz? É isso mesmo. E olha, gente, a questão da mobilização, a gente está vendo aqui nos últimos tempos, vieram aqui o pessoal dos agentes comunitários de saúde, conseguiram aprovar aqui na Câmara o piso salarial, as enfermeiras e enfermeiros também avançaram muito no seu projeto. O pessoal que está mobilizando, principalmente artistas em defesa do meio ambiente, contra o pacote do veneno que está lá no Senado agora, também conseguiram uma grande mobilização nacional. E é assim que a gente vai conquistar. Nenhuma vitória popular acontece sem mobilização. Por isso, vamos à luta, né, Bira? Vamos lá. E vamos divulgar esse relatório. Nós vamos colocar na nossa página, está na página do Bira também. Pronto. Vamos divulgar para você fazer suas sugestões, que o relator aqui é todo ouvido. Pronto. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu.